Não, não bota uma janela grande. Ah, vou botar já, já. Boa noite, gente linda! Vamos começar a nossa pintura maravilhosa. Deixa eu tirar esse clarão de cima de mim, que eu não gosto. Já vi que tem bastante gente esperando. Que felicidade estar aqui com vocês de novo. Para mais uma pintura gostosa. Vamos começar a nossa pintura. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês e depois a gente vai pintar, tá bom? Parece que está um pouquinho atrasado lá. Pode deixar isso aí. Não, menina, aqui está bom. Não precisa, não. Tá bom. Deixa eu atender o pessoal. Clévia Fernandes. Boa noite, beijos, por favor. Pintar um pavão e Cristo misericordioso. Nossa! Zenilca Borges. Boa noite, Val e Zé. Gratidão. Boa noite, Zenilca. Zenilca, perdão. Isa Vito. Boa noite. Legal assistir o restante. É, nós vamos pintar esses aqui, o que está faltando, né? Alguns limões. E depois a gente vai continuar pintando aquelas rosas vermelhas daquela passadeira também que eu não terminei. Deixa eu mostrar. Tem uma rosa aqui lindona para a gente fazer. Olha, esse arranjo aqui também ficou. E eu não tive tempo de terminar. Olha que bonito. Aí tem uma rosa aqui, vou pintar com vocês. Porque neste arranjo não temos mais rosa para pintar. Só os limões e o pratinho, tá bom? Tá ligado? Pronto, pode deixar. Deixa eu ver onde eu parei. Tá. Isa Vito. Boa noite. Legal assistir o restante. Obrigada. Domingo, salve. Boa noite, Zé e Val. Já deixei meu legal. Que legal que você deixou legal também. Júnior Garcia. Boa noite, professora Val. Já estou aqui para prestigiar a sua aula. Obrigada, Júnior. Aldalemos. Aldalemos, boa noite a todos. Val e Zé Arantes e seus gatinhos malandros. Uma proveitosa aula. Beijo. Já dei o meu joinha. Obrigada. Maria Vian. Boa noite, Val, Zé Arantes e a todos. Deus abençoe vocês. Amém, querida. Fátima Maria. Boa noite a todos. Já deixei o joinha. Obrigada. Boa noite. Aminha Cardoso. Boa noite para todos. Pronta para assistir seu show. Obrigada. Bete Santos. Boa noite, Val e Zé. Feliz e prontinha para assistir a live. Vai ser um show, minha diva. Um beijo, Bete. Marcelina. Boa noite, Val e Zé. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Márcia. Júnior Garcia. Obrigada pelo joinha. Minha amiga linda e loira, Shirley. Boa noite para Val, Zé e todos os participantes. Obrigada, Shirley. Você sempre presente. Um beijo. Tereza Artes. Olá. Boa noite, Val e Zé. Boa noite, Tereza. Joalice Joinha. Boa noite, gente linda. Boa noite, Joinha. Domingo, sábado. Já na expectativa faz tempo. Que bom. Tem que aprender aqui mesmo. Anja Silva. Boa noite, lindezas. Boa noite, Anja. Júnior Garcia Atelier. Lindo. Boa noite, mestre Zé Arantes. Está mandando boa noite para ti, Zé. Boa noite. É o Júnior Garcia. Boa noite, Júnior Garcia. Boa noite, povo. Maria Paula. Boa noite. De Macaparema, Pernambuco. Já dei meu joinha. Abraça a todos. Boa noite. Boa noite, Maria Paula. Beijo para o pessoal de Macaparema. Paulo Lima. Boa noite, professores. Dona Val e Zé. Já dei o meu like. E boa noite a todos do canal. Pois é, gente. Deixa um like aí. Se no final vocês não gostarem, tira o like. Mas não coloca dislike. Pelo amor de Deus. Domingo, sabe? A live do Duarte estava linda hoje, mas a imagem estava embaraçada. Ai, meu Deus. A internet dele, provavelmente. Isa Artista. Boa noite, casal lindo. Que Deus abençoe sua live. Obrigada, Isa. Deus abençoe você também. Maroca Rodrigues. Boa noite, Valzita. Zé. Casal feliz e abençoado. Boa noite a todos. Pintura linda. Obrigada. Já dei meu joinha. Tinha que ter um joinha. Obrigada, Maroca. Fúvia Costa. Ei, minha gente. Chegando, já curtindo e compartilhando. Boa noite. Obrigada, Fúvia. Boa noite. Fátima Maria. Aquela moranga. Lá atrás está um espetáculo. Que passadeira linda. Aliás, todos são maravilhosos. No final, vou mostrar para vocês. Ela inteirinha. Olha os caquis, gente. Está pronta aquelas duas. Edinalva Vieira. Boa noite, Zé e Val. Estamos ligadas na live. Paz e bens para você. Obrigada, Edinalva. Sueli Figueiredo. Boa noite, querida amiga. Eze Arantes. Abraços, amigos da arte. Um beijo para você, Sueli. Angel Silva. Deus abençoe vocês. Amém. Anabela. Boa noite, Val. Tudo bem? Tudo bem, Anabela. Jorgete Barros. Boa noite, querida. Boa noite, Jorgete. Anabela Romira. Romeira. Perdão. Boa noite, Zé. Minha pintura vai andando. Isso aí. Raquel Souza. Boa noite, Val e Zé. Raquel, Rio de Janeiro. Beijo para o pessoal do Rio de Janeiro. Maria Aparecida Chave. Boa noite, meus queridos. Boa noite, minha querida. Marinha Santos. Boa noite, Val e Zé. Boa noite, Marinha. Joanice Cicupira. Boa noite, Val e Zé. E todos os participantes. Boa noite, Joanice. Estou terminando, gente. Anabela Romira. Já dei like. Linda. Beijo. Solange Alcântara. Oi, Val e Zé. Estou na escuta e assistindo o seu trabalho lindo. Obrigada, Solange. Regiane. Boa noite, querida. Boa noite, Regiane. Márcia Risse. Boa noite, Val. Boa noite, Márcia Risse. Joalice Joinha, Val. Depois mostra aquela passadeira. Parece que é uma melancia. Não é uma melancia. É uma abóbora. Domingo Sábado. Ainda estou bestinha com os pincéis. São tão delicados que dá pena de usar. Pois é. Use e cuide. Berenice Pereira. Boa noite, Zé e Val. Professores abençoados direto da Irlanda. Gratidão por mais esta aula. Amo vocês. Depois eu como alguma coisa. Tá? Marinha Santos. Temos para hoje... Zé, vai com ele conversar ali. O que é que vai? O que é que vai? Regiane de nada. Manda um alô para Mananguapé, Paraíba. Um beijo para vocês aí de Mananguapé, Mananguapé, Paraíba. Sá da Sábia. Boa noite, Val. Zé Arantes e todos da live. Ansiosa para aprender mais. Obrigada, Sábia. Já, já. Maria Lúcia Fontes. Boa noite, Val. Eloísa Santos. Boa noite. Sou de São Paulo e amo suas pinturas. Obrigada, meu amor. Um beijo. Vamos começar? Eu vou continuar lendo, tá bom? Aqui, aos pouquinhos. Mas a gente precisa começar. Senão, daqui a pouco, o pessoal vai embora. Mas é com muita honra que eu recebo todos vocês aqui com muito amor e carinho, né? Eu vou diminuir aqui a janelinha. Já apareci aqui para vocês. E agora, apareceu o meu sogro ali também, que veio brigar comigo porque eu não jantei. Ai, tadinho. Vou diminuir aqui a janelinha. Olha, gente, do lado esquerdo do vídeo. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Aqui mesmo, desse lado. Do ladinho direito do vídeo tem o número do meu WhatsApp, tá? Para quem quiser entrar em contato, falar sobre as pinturas, desenho, alguma coisa. É só chamar no WhatsApp. Já deu tudo certo aqui, Zé. Deu? Deu. Pode ficar tranquilo. Vamos ver o que o pai quer? Uhum. Você já achou aqui a imagem? Você queria? Eu vou... Mas eu sei onde está. Está na... Está na... Está na mãozinha. Na mesa. Por que está essa fotona aqui? Porque está pintando. Ah, tá. Vou fechar ela. E vou na área de trabalho. Pronto. Achei. Minha imagem. Beleza. Você vai colocar a luz para lá mesmo? Está bom assim, né? Ficou bem claro. Então, não precisa. Eu estou olhando em dois lugares. Eu estou olhando lá na televisão. E aqui no notebook, está tranquilo. E também no celular. Vai entrar um para você tentar? Não. Está bom. Está bom. Vou lá. Obrigada. Maria Lúcia Fonte Xavier, boa noite, Val. Eloísa Santos, boa noite, Val. Sou de São Paulo. Amo suas pinturas. Acho que eu já falei. Bete Santos, que lindo. Seu sogro, gracinha. Ele veio... Ele não sabia que estava. Ele não sabia que eu estava ao vivo. Eu não fechei o portão lá embaixo. Então, ele veio saber por que eu não fui comer nada, gente. Ele é demais. Alda Lemos. Olá. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Alda. Ansel Munil. Que bom que você está aqui. Boa noite. Estamos aqui. Eu e a Lu. Boa noite. Boa noite, Lu. Um beijo para você. Anabela Romeira, Val. Como posso ser VIP nas pinturas do Zé? Ele não me respondeu. Gostava de aprender mais. Gostaria, né? É assim. Abaixo de... Tem um vídeo explicando, mas eu vou explicar aqui. Abaixo dos vídeos, de qualquer vídeo, aqui no meu canal, no canal do Zé, bem embaixo tem que estar escrito assim. Seja membro. Aí você vai clicar lá e vai aparecer as categorias, tá? Aí você clica na categoria membro VIP, que assim você vai ser patrocinadora do canal e vai ter acesso a alguns vídeos diferenciados, alguns vídeos extras. Inclusive, tem uns panos de prato, tem um curso que eu preparei com arranjos de rosas, com bulis, chaleira, enfim. Tem umas coisas bem legais lá. Tá bom? Clica aí em seja membro e escolha a categoria membro VIP. Maria Mero, boa noite, Val. É a primeira vez que eu vejo seus trabalhos tão espetáculo. Parabéns. Obrigada, minha linda. Seja bem-vinda. Se inscreva no canal, tá bom? Ativa o sininho também, gente. Pra quando eu estiver ao vivo, vocês receberem notificação. Jair Dalimoli, boa noite, amigos. Boa noite. Geralda Araújo, lindo. Boa noite, Val. Zé. Boa noite, Geralda. Lia Santana, boa noite. Fúvia, será minha prima mineira de São João del Rey? Flávio Coelho, boa noite, meu amigo querido do coração. Um beijo. Que honra ter você aqui com a gente. Um abraço pra você, viu? É nosso vizinho. E é o nosso chefe de departamento de cultura aqui da nossa cidade. Vamos lá começar a pintar, senão o povo vai ficar bravo comigo. Vou tirar o celular do zé daqui. E vou começar. Vocês sabem que pra pintar esse material aqui, que ele é um pouquinho mais grosso, são passadeiras de tiar, feita de algodão cru, eles são mais difíceis de pintar. Então, quando a gente vai pintar as passadeiras, a gente tem que ter um pouco de diluente, de clareador, alguma coisa pra gente colocar no tecido, pra facilitar um pouco mais a pintura. A tinta entra mais gostosinha aqui, é mais fácil de absorver no tecido, quando a gente tem esse material. É claro que a gente consegue sem ele, mas é um pouquinho mais difícil, tá bom? Esse aqui é o pratinho do limão. Eles estão em cima, dentro de um pratinho. Um pratinho, né? E é um pratão. Eu tô passando logo no linteirinho. Rosângela de Souza Rodrigues, boa noite, professores. Boa noite, Rosângela. Rosabelle Saavedra. Muito boa tarde, que boa, que boa. Vou ver a vela, me encantam suas pinturas. Ai, pulou. Bendice, benciones. Obrigada, Rosalba. Um beijo pra você. Anabella Romero. Obrigada, amiga. Linda, solange de Salles, boa noite, Val. Rosângela de Souza Rodrigues, boa noite, professores. Rosalba, nome, resposta, sou de Colômbia. Meu professor, nome é Rosalba Saavedra. Obrigada, Rosalba. Um beijo. Boa tarde pra você, que é boa noite. Mas como aí é tarde, boa tarde. Anselmo, preço do jogo de passadeira, só arriscado por quanto com ou sem frete? Anselmo, tá R$70,00 desenhada. Mas o frete, eu tenho que calcular com o seu CEP. Deise Andrade, cheguei atrasada, mas tô aqui. Obrigada, Deise. Anselmo, depois você me chama lá no WhatsApp, mais fácil, tá? Aí me dá o teu CEP, eu faço a simulação. Aí, tudo bem. Vamos que vamos. Tem a sombra do limão aqui. Deixa eu ver de onde que vem esse aqui. É, tá aqui assim, ó. Tá, isso tudo aqui vai ser amarelo. E essa parte aqui vai ser escuro. Eu vou colocar esse cinza Onyx. Nessa parte aqui, ó. Vou escurecer e ainda assim vou colocar um pouquinho de preto. Deixa eu pegar um pincelzinho menor. Esse tá muito grande. Porque quando tem esses cantinhos assim, a gente precisa de um pincel mais delicado pra poder entrar nesses cantinhos. Não adianta a gente querer fazer tudo correndo e dar errado, né? Cida Boni, boa noite a todos. Lindo, lindo. Dá vontade de comprar todos os riscos. Ô, minha linda. Boa noite, Val. Zé, tá lindo demais. Obrigada, Cida. É, Anselmo, me chama no WhatsApp que eu te passo tudo certinho. Edinalva, boa noite, Val. E a todos. Deise, Val. Pinta goiabas. Preferência que chamamos aqui do Nordeste. Goiaba da China. Ela é amarela igual esse limão. Eu ainda não pintei dessa. Só da massinha da polpa avermelhada. Vamos pintar assim, meu anjo. Pode deixar. Olha, e essa parte aqui eu escureço todinho. Todinho, ó. Aqui eu tô usando o cinza Onix, que parece um verde. Achei ele lindo. Mas tá deixando um pouquinho a sombra da minha mão. Pronto. Coloquei a luz aqui em cima. Aí fica melhor. Não aparece muito a sombra, né? Olha. E aí eu coloco também um pouquinho de preto. Pra ficar bem escuro. Mais escuro ainda. Um pouquinho de preto aqui, nesses contorninhos aqui debaixo da folha. Pronto. Já tá bem escurinho. Então, essa parte. Olha. Aqui também eu vou colocar... Esse cinza Onix. Deixa eu botar aqui. Nessa parte aqui eu não passei o clareador. Olha só. Meu microfone de lapela deu um problema, gente. Por isso que eu atrasei um pouquinho. Ah, e sempre acontece algum imprevisto, né? Mas a gente vai em frente. Não podemos desistir. Pronto. Aqui eu escureci também. Agora, nessa parte aqui, olha. Vai ser o amarelo do próprio limão. limpar o pincel. Limpar o pincel. Que bom você por aqui. Cadê? Não pintou mais? Quero ver as pinturas. Que você mandava pra nós. Agora é mais contador de história, né, amiga? Aqui vai ser a sombra do limão. Refletindo aqui no pratinho. Ele pega essa parte aqui todinha, ó. Ontem tinha tanta live, gente. Que a gente não sabia pra onde correr. Foi uma correria. Os amigos tudo fazendo live ontem. Então, quietinho aí. Olha, eu vou botar um pouquinho de verde oliva. Bem aqui nessa partezinha. Limpar o pincel. Aqui é só ensinuando o limão, né? Agora eu vou sujar com um pouquinho de siena natural. Só um pouquinho. Nessa parte aqui. Pois aqui é só o reflexo, né? Pronto. Tanta bandejinha. Aí aqui também tem um pouco de cinza onyx. Quem não tiver cinza onyx, pode fazer uma misturinha de verde pântano com preto e um pouquinho só de branco que vai dar certo. Vou encher aqui direitinho essa parte. Aqui eu tenho uma imagem de referência, né, gente? Eu não tô criando isso aqui. Eu tenho uma imagem de referência. Não é exatamente o que tá aqui, que tá lá. Mas eu tenho lá o prato com as fotos de alguns limões pra poder executar aqui esse trabalho com vocês. Porque a gente, tá, a gente até memoriza, mas a gente tem que ter alguma coisa pra olhar. Dificilmente alguém consegue fazer. Tem coisas que eu consigo fazer sem tá olhando. Mas aqui eu tenho que dar uma espiadinha, com certeza. Beleza? 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 está atacada, mas estou apaixonada com vontade de voltar, mas me realizo um pouquinho assistindo vocês, obrigada meu amor, Anabella e Romero, muito linda esses limões e rosas, obrigada Anabella, artesanato em ação, boa noite amiguinha, eu sou a Leonice Oliveira, eu moro em Arthur Nogueira, São Paulo, que bom, um beijo para você, Sidantunes, tudo lindo, mas estou de olho nessas folgas, nas folgas, está lindo, nas folgas ou nas rosas, eu não entendi, mas, amiga, peraí, deixa eu limpar aqui esse pincel para poder encher, para fazer essa folha, tem uma folhinha aqui, e ela está por trás, então eu tenho que fazer primeiro ela, só que antes, tem um pedaço de limão aqui também, deixa eu fazer, olha, ele passa aqui por trás dessa folha, ó, eu estou explicando tudo direitinho para vocês, sem pressa, porque eu sei que muita gente vai pintar isso aqui, né, gente, aí tem que estar sabendo aqui todos os detalhes, olha, já estou passando o amarelo-limão no próprio limão, vou pintar a folha, porque ela está atrás, Luciana Santos, boa noite, Val, Zé Arantes, boa noite a todos, boa noite, minha linda, Silvia Fernandes, boa noite, boa noite, boa noite, Sidantuno, estou de olho nas folhas, ah, tá bom, linda atriz e tudo muito linda, obrigada, meu amor, Aldaleno, Chile Afran, não vai fazer live no YouTube, só no Facebook, Ah, obrigada, Luciana, é verdade, Silvia, obrigada, amiga, artesanato em ação compartilhou, muito obrigada, viu, Deus abençoe, ó, passando aqui o verde pinheiro, gente, não desistam, não, pintem, não vamos ficar triste em casa, tá, pintura ajuda muito, dá uma autoestima, quando a gente se envolve com as cores, quando a gente executa um trabalho, a gente fica tão feliz, feliz, e faz tão bem, é uma das atividades que deixa a gente, que tem ajudado muitas pessoas que têm depressão, tá, e a gente precisa ter uma atividade assim, um trabalho, a gente se realiza, além de fazer nossas caminhadas, coisas, de correr, de fazer exercício, a gente também precisa de um trabalho assim, que dá muito prazer, não, não tô falando só da pintura também, tem outras coisas, costurar, desenhar, fazer bordados, vamos procurar fazer uma coisinha assim, pra tirar a gente daquelas tristezinhas, nós mulheres já temos uns dias no mês que nos deixa mais, mais tristinha, né, então vamos fazer alguma coisa pra não ficar muito triste, olha, essa folha, ela tem uma dobra aqui, e eu tô deixando essas dobras que estão pra este lado, pro meu lado, mais escurinha, aí aqui eu tô colocando aquele próprio cinza ônibus, que eu tô usando ali no pratinho, ó. Onde será que eu coloquei o verde pão? Acho que foi nessa fechitinha, deixa eu ver. Tanta coisa em cima da minha mesa, que tem hora que até eu mesma me embanando aqui. Obrigada, Cio, que bom ter você aqui, a sua presença. Um cheiro para você, minha amiga querida, que bom. Deixa eu fazer o negócio aqui rapidinho. É, peraí, é aqui. Não sei se... Ai, não tô conseguindo, mas eu vou fazer assim. Peraí. Eu ainda não estou muito expert. Eu queria destacar aqui, mas eu não tô conseguindo, Cio. Deixa o Zé vim aqui, que ele consegue. Agora é a vez do verde pântano, lembra que eu coloquei o verde pântano na folha? Então, vamos para o verde pântano. Tem um outro também que eu coloquei, que foi verde pântano. Bom ter essas cores, hein? Obrigada, minha linda. Obrigada, minha linda. É... Rafaela Nascimento, boa noite, Val. Boa noite, Rafaela. Cida e o corretor, Val. Falei das lindas folhas. Ah, tá. É o corretor. Entendi. É... Antônia Pereira, boa noite, Val. Deus abençoe. Amém. E você também, querida. Peraí. Sujei toda de tinta. Ó, verde pântano, no meio da folha, lembrem. Aí, eu puxei para um ladinho assim. Aí, depois eu vim para cá, ó, para o outro lado e coloquei também um pouquinho desse verde escuro, que é o verde pântano. Aqui, esse meinho, eu já deixo um pouquinho mais claro. Aqui, nessa outra folha, assim, ó, faz o risquinho no meio, vem em direção à pontinha da folha, escurece aqui, ó. Aqui, por trás da dobrinha, pode também fazer um pouquinho. Aí, eu já aproveito esse escuro e escureço um pouquinho mais aqui. Observem que eu deixei um espaçozinho aqui mais clarinho. Tá? Nossa, me sujei toda de tinta. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Eu, hein? Tá. Agora, vamos para o verde mais claro. Que é o verde musgo. Coloca na pontinha do pincel, olha. Vem aqui, na lateral, aqui em volta, com esse verde mais claro, olha. A janelinha tava atrapalhando um pouquinho. Aqui também, um pouquinho, ó. E aí, eu pego também um pouquinho e venho completar essa parte aqui, que é onde tá a dobrinha, ó. Aí, envolve... E pronto. Tá aí minha folha, né? Essa aqui, agora eu venho com esse verde de encontro com esse verde mais escuro, olha. Faz isso. E vai arrastando pra cá, pra lateral. Fazendo aquele efeito da folha. Aí, vem aqui no outro lado. Ela tá por baixo do limão, então ela não precisa ficar bem perfeitinha. Ela tem sombra, né? Tá aqui atrás, eu vou escurecer um pouquinho. Tem sombra, né? Aqui do outro. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Porque, ah, se fosse fácil, tava todo mundo fazendo, né? Então, a gente sofre um pouquinho pra fazer, mas a gente consegue. O resultado é excelente. Vocês viram ali as passadeiras que eu mostrei logo no início. Tá ali no meu expositor. Duas passadeiras de natureza colhida. Que é a mesma coisa de natureza morta, né? Modificar um pouquinho o nome. Olha, aqui eu vou botar um pouquinho de preto. Pra dar aquela profundidade. E o limão não parecer muito comprido. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de preto. E aqui vai ter os galhinhos, né? Que vai ser sépia. Aqui, ó. Eles vêm aqui. Tá? Tem essa folha aqui. Essa vem pra cá. E tem mais galho pra lá. Isso aí a gente vê depois. Vamos terminar aqui esse limão. Com um pouco de siena natural aqui em volta. Olha, eu coloco aqui em volta. E vou levando pro meio. Fazendo esse movimento circular, ó. Que a própria fibra do tecido já dá um efeito. Assim, ó. Desse lado aqui também envolve. O meio fica muito mais claro. Não podemos escurecer o meio dele. Tereza Tchengo. Boa noite, pessoal arteiro. Boa noite, Tereza. Maria Vian. Verdade, Val. Me sinto realizada pintando. É isso, amiga. Lu Beluche. A passadeira linda. Como está? A pintura parece até ser verdadeira. Obrigada, Lu. Clévia Fernandes. Boa noite. Naí Santana. Que lindeza, Val. Parabéns, minha querida. Obrigada. Um beijo. Roselena Rom. Que bonito. Esta tênis. Pinceles mágicos. Saludos. Desde Guadalajara, México. Saludo. Beijo, Roselena. Roselena. Aparecida está muito longe. Mas não dá, gente. Para colocar muito em cima. Senão, nem meu braço eu vou conseguir. Olha aqui a altura que está, ó. Em cima. É... Vou dar um jeitinho de virar aqui. Para dar mais para você ver melhor. É... Saba, Saba. É verdade. É difícil. Mas vai treinando que dá. A janelinha está atrapalhando, gente. Deixa eu... Deixa eu colocar ela aqui na parte de baixo, tá? Aqui assim, ó. Pronto. Agora não vai mais atrapalhar. Olha, esse aqui também tem um pouco de siena natural. E eu vou deixar essa parte dele aqui mais clarinha. Para poder destacar. Porque ele está em cima desse aqui. Então, ele precisa também aparecer um pouquinho ali. Ó. Já já vou colocar a luz. Ele fica bem escuro para cá, ó. Aqui está muito redondinho. Então, eu tenho que fazer aquele fundinho do limão que tem aqui, ó. E... Ficou bom. Os detalhezinhos com um pincelzinho menor. Aqueles contorninhos. Agora, aquela parte que eu coloquei aqui. Lembra que eu coloquei o marfim? Pode ser o branco também. Eu vou colocar branco. Está mais fácil de achar. Pincelada de branco. Dá umas batidinhas assim. Para ele não ficar muito lisinho. E dá mais aquele efeito de óleo sobre tela. Vamos para esses aqui que já estão mais sequinhos. E fazer esse detalhe. Iluminar bem, ó. Aqui não precisa não. Aqui é um pouquinho aqui nesse. E... Vamos fazer o prato agora, né? Isso aqui é até no final. Aqui é assim. Agora que eu estou vendo ali a imagem. Então, é o... Aqui eu estou colocando o verde pântano. Um pouquinho de preto. As folhas, gente. Se vocês treinarem, vocês vão conseguir. Ela não é difícil de fazer, não. Pode ir treinando que dá certo, viu? Deixa eu ler as mensagens do meu amigo Milton. Boa noite, Milton. Que maravilha, Val. Obrigada. Boa noite a todos. O Milton está dando. Obrigada, Sada. Ana, Anabel Francisco. Boa noite. Luzia Amaral. Boa noite, Val. Ana, Anabel Francisco. Realismo. Obrigada, Anabel. Maria Lúcia. Lindos. Angela Regina. Boa noite, Val. E a todos. Boa noite. Aldenice Bonfim dos Santos. Boa noite. Dorcas Rodrigues. Boa noite. Cláudia Todescato. Boa noite a todos. Está lindo, Val. Já deixei meu joinha. Obrigada. Dorcas Rodrigues. Boa noite a todos. Boa noite, Zé. Obrigada, minha linda. 91 pessoas assistindo. Obrigada, gente. Não se esqueçam de deixar um joinha aí pra mim, hein? Clica aí no botão de gostei. Gostem aí. Eu ia começar outra pintura hoje, gente. O pessoal não gosta muito de vir aqui ver continuação, né? Mas já reclamaram. Porque tem coisas aí que o pessoal está aguardando pra eu terminar e eu não terminei. Então, vamos continuar essa aqui. Na próxima vai ter novidades. Olha, desse lado aqui eu vou dar uma clareadinha na boquinha do prato. Em volta aqui desse lado. Ó, tô dando uma clareada também aqui. Deixa eu tirar um pouquinho de tinho. Na frente do prato. No becinho do prato. Falar a linguagem bem simples, bem popular, né? Ó. Olha, vocês viram que aqui já ficou um fundo, né? E aqui, ó. Vou iluminar pra dar mais profundidade a isso aqui. Pra cá eu arrumo na hora que eu for fazer os acabamentos. Aqui um pouquinho mais clarinho, então. Olha, essa parte aqui vai ser limão mesmo. Então, vamos fazer o que falta de limão. É os reflexos aqui, ó. Do limão. Desse lado. Olha. Aí aqui também já é desse aqui, ó. Tá, parece que não sei. Roubado. Tá bom. O Jorge também é ruim a internet? Não sei. Cafézinho, gente. Gostoso, ó. Adoro. Tira meu sono à noite, mas eu gosto de ficar acordada até mais tarde um pouquinho. Tá bom. Não. Tá bom. Tava falando com o pessoal aqui. A internet não tá muito boa, gente. Mas a gente vai ter que continuar, né? Tá certo, não tá? Não. Ó, aqui eu tô colocando um pouquinho de siena natural. Tá. Também aqui. Tá. Tá. O que é que esse gatinho tanto reclama? Hum, ele é esse. Aí aqui, ó, com o preto eu vou entrando nesses cantinhos e arrumando o que falta preencher, ó. O preto é que vai dar profundidade, volume. Olha, aqui um pouquinho nessa folha. Anjo Silva, pra mim a internet tá perfeita. Dorcas, tela ou passadeira? É uma passadeira, Dorcas. Obrigada. Eita. Aí, eu acho que aqui tem um errinho, mas tá lá, deu de lá. É. E esse limão, peraí, deixa eu ver aqui. Ele vai pegar mais aqui assim. Tem um errinho aqui. O que que é, Dorcas? O dedo do ar de final. Ah, sim. Tem jeito, né? Sim. Deixa eu fazer a sombrinha aqui, essa definição. Você gostaram? Tô lendo tudo. Você quer ler? Eu já li. Luzia Fonseca, boa noite a todos. Que lindo, Val. Obrigada, Luzia. Marta Ribeiro, boa noite a todos. Boa noite. Eu tô lendo tudinho, Zé. É? Uhum. Tá um pouquinho ruim mesmo, hein, Marge? É. Bem aqui nesse limão, ó. Nessa parte bem aqui, ó. É, o reflexo dele ficou só dentro. E ele pega aqui, mas aí pra arrumar... Ele pega todo cinza. Aonde? E quando você faz lá no reflexo dele dele. Aqui, né? É. Também acho, porque... Ele não ia aparecer só aqui nas laterais. Olha, gente, a gente encontra erro também, né? Quando a gente tá pintando. Aí a gente vai fazer, repete o erro. Então, aqui eu vi que tem esse erro. Mas depois eu vou fazer o reflexo, pega aqui assim, ó. É essa. Mas agora, como é o amarelo, não vai pegar aqui no preto. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou pintar os daqui. Isso aqui não importa. Depois a gente vê. Se você não se importar, Marge? Hum? Se você não se importar, Marge? Uhum. Mas tem que secar um pouco, Zé. Não pega o amarelo ali agora. Pega de jeito, né? Hum. Vamos fazer esses aqui agora. Deixa eu limpar esse pincel. Boa noite, povo. Tô por aqui, viu? É que a Val quer ler o comentário hoje. Ela fez questão. Não sei por quê. Não, pode ler agora. Deixa eu ver. Esse microfone pega melhor a minha voz, Val. É verdade. Ó, eu parei. Deixa eu ver, Milton. O tecido é o casal vinte. Milton, a imagem pra mim tá boa. Obrigada. Esté Moreira, muito linda. Ó, Célia Perutti. Pode ler. Boa noite, Val e Zé. Eu fico encantada com as suas rosas, mas as suas frutas são realistas demais. Parabéns. Obrigada, meu amor. Olha, um pouquinho de branco ou mafinho aqui no meio. Já coloquei um pouco do amarelo-limão. Agora eu venho preenchendo todo o limão, todo o desenho. Dou umas pinceladinhas no clareador também, que eu não passei antes, mas pode passar antes e pode passar durante, tá? Ó. Eu vou explicar bem esses três aqui, gente. A partir daqui vocês vão conseguir pintar. O meio que tá bem exposto é que vai ficar mais clarinho, tá bom? Então, aqui a gente coloca o branco agora e depois, tá? De vez em quando dá uma limpadinha com o pincel quando tiver excesso de tinta. E agora nós vamos trabalhar as sombras, as partes mais escuras do limão, que pode ser com siena natural, que pode ser com um pouquinho de verde também. Olha. Angélica Hidalgo, eu acho impossível pisar numa passadeira dessa. É uma obra-prima. Não é pra pisar, gente. Isso aqui é pra colocar numa mesa. Anabel Francisco. Zé arrasou na aula de sábado. Obrigado, gente. Sábado tem mais. Sábado nós vamos desenhar em perspectiva. Tem todo mundo que tem direito. Isso mesmo. Olha, aí, aqui em volta, olha, eu vou colocar também um pouco do siena natural desse lado. Mais do que naquele lado lá. Agora, vou fazer esse aqui. Não vou deixar nada aqui na frente. Esse aqui que tá atrás, ó. Um pouco de branco no meio. Pincel sujinho mesmo das tintas, sem problema. Vou passar um pouquinho também do clareador, que vai ser rápido, tá? Aí, vou pegar o amarelo-limão. Pode ler. Não, a aula da lenda, não esqueça de saber se vai ser à noite. Vai ser à noite agora a aula de curso. Todo mundo, a maioria votou pra noite. Tinha uma enquete, pessoal, todo mundo tava votando pra noite. Poucas pessoas pra tarde. Eu também acho melhor, né, gente? A tarde é muito corrida. Final de semana, as pessoas querem fazer compras, mercado, quem trabalha fora. Olha, o amarelo-limão. Por toda extensão, olha. A Lia Santana. Boa noite, Zé. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha, agora o... Siena natural. Aqui atrás, olha. Você já viu o seu jogo, esse tipo, né? Já. Vai ter que fazer uma obra de arte aqui. Na minha roupa. Não tem jeito. Eu me sujo, gente. Não tem jeito. Eu sujo as mãos, eu sujo a roupa. É isso aí, é psiquiatra. Dá dó. Torcas Rodrigues. Bela composição. Gostei desse risco. Lindo. Que bom que você gostou, minha querida. Olha, aquele biquinho do limão. Eu tô fazendo ele um pouquinho mais escuro. Olha, bem... Aqui no meinho, a gente dá uma clareadinha nele. Olha. A Vaniardes. Boa noite. Que lindo trabalho. Deus continue abençoando vocês. Amém. Obrigada. Olha, gente. Estamos aí cheio de artistas, pintores e pintoras. Que tem canal aqui no YouTube. Tem a presença da minha amiga Shirley, que tem o canal Rosas do Brasil. Que tem umas rosas lindíssimas, umas dicas, umas pinturas maravilhosas. Temos o Anselmo New também, que tem um canal aqui no YouTube. Gostaria que vocês fossem lá rapidinho, se inscrever no canal dele, que ele precisa atingir mil inscritos. Que é pra fazer live também aqui no nosso YouTube. E o Anselmo, a maioria aqui já conhece maravilhosas as pinturas dele. Faz uns panos de prato bem bonito mesmo. Aí temos Rô, pintura em tecido. Milton Rô, pintura em tecido, que está fazendo live também. Aquele rapaz lá. Não esquece o nome dele. Alexandre Freitas, Zé Arantes, Silvio Duarte. Quem é o Zé Arantes? É o Zé Arantes, que está aqui comigo. Marta Ribeiro, acho impressionante e lindo como você pinta, Val. Obrigada. Ó, está prontinho esse. Quase que prontinho, mas ainda faltam aquelas batidinhas básicas aqui, ó. Com o branco, para dar mais realidade a ele. Olha. Milton Rô, diz que a Xir está caladinha. Cadê ela? Deve estar jantando. Ela também, ela sozinha, faz um monte de coisa. Não sei nem como é que ela consegue assistir tanta gente e comentar tanta coisa lá no nosso grupo. Minha amiga, se vira nos 30. E está agradecendo você. Roberto Ferreira, a Alda Leandro, está falando. Então, gente. Amanhã eu vou fazer propaganda dos meus amigos. Eu vou fazer um videozinho. Mostrando, Val. Eu esqueço. Eu vou colocar um videozinho. Uma coisinha. Uma coisinha. Vou inventar ainda. Agora eu vou fazer a esperada bandinha de limão, tá bom? Deixa eu limpar aqui o pincel. Deixa eu procurar um pincel que não seja muito grande. E vamos fazer essa bandinha aí. Nela, primeiro eu vou colocar o amarelo-limão. Milton Rouros. Shirley tem 5 celulares e 5 olhos para assistir tudo. Oh, meu Deus. Será? Eu dei um... Ontem teve tanta live. Teve umas 50, acho. Eu fui todos lá. Vou botar um pouquinho do... Comentar. Eu vou misturar aqui um pouquinho de amarelo-limão com siena natural e um pouquinho de... É... Porque o amarelo-limão está muito forte para fazer o suco do limão, né? Olha, vou colocar assim, ele mais escurinho. A Lia Santana diz que ela não conseguiu assistir nem uma aula de rosa por causa do horário. Se for à noite, ela vai conseguir. À noite você vai, né? Então, tá pronto. Tá, vai ser à noite. Tá decidido. Eu até vou tirar a enquete lá e preparo lá já. Então, eu vou botar mais um pouquinho do amarelo-cádimo aqui dentro. Aqui, como é a casca do limão, é... Deixa eu botar essa parte mais escura para cá, limpar o pincel aqui. Deixa eu fechar aqui essa porta. Agora você pode sair. Tá fazendo barulho de filme de terror. Porque eu cheguei aqui. Porque eu cheguei aqui. Daí ficou o tempo. A live bonita e progresso de terror. Imagina. Milton Rô, a minha live mudou para sexta às 20 horas. Próxima será dia 10 de setembro. E vai ser na noite. O meu disse que a live mudou para sexta. É. Que bom, né? Ficou melhor para ele. Bom, e o meu horário vai ser esse aqui mesmo. E de vez em quando eu vou surpreender. É. Será que ele conseguiu usar o OBS? Não sei. Cadê o amarelo-limão? Mais um pouco de amarelo-limão aqui. Aqui embaixo o siena natural. Desse lado. Envolve. Depois dessa aula aqui de limão, gente. Vocês vão conseguir fazer. Pegam o desenho aí. Tem muita coisa no Pinterest. E façam. Tá? E quem quiser adquirir esse risco. Tem que entrar em contato comigo no WhatsApp. É um projeto. É só me chamar no WhatsApp. E a gente combina tudo. Sandra Aparecida. Boa noite, professora Val e Zé. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sandra. Eu disse que ainda não conseguia. Porque está travando. Pode ser que seu computador não está suportando. É verdade. Computador tem que ter bastante memória. Processador. Pronto. Deixa eu entrar no pincel menor. Agora eu vou precisar do branco. Olha, essa parte aqui é branquinha, ó. A tinta está para esse lado aqui, ó. Para ficar bem cheinha aqui em volta. Que isso, Chaninho. Ele está com uma melança. Ó, assim, ó. Vem no colo. O Anselmo quer estar quietinho aprendendo. Estou com uma encomenda. De limão. Ele falou mesmo. Deixa eu centralizar aqui o meio. Bem aqui. O Milton disse que o computador dele é pré-histórico. Hum. Ô, Milton, tem um notebook bom aí por... Ó, o pontinho. A Val faz um notebook dela. Aí, agora, eu vou fazer aqueles risquinhos que dividem os gominhos do limão. Laura Corrêa. Oi, Val. E Zé, boa noite. Que trabalho lindo. Deus abençoe sempre sua vida. Ó, os risquinhos. Dos gominhos. Peraí que não tem. Um pouquinho mais de branco aqui. Ele já só encontrou dois para cima. Hum? Ele foi procurar já. Olha, Milton. Eu montei o computador. Não compra montado, não. Manda montar um computador. Eu montei um computador potente aí por... Foi mesmo. Mil e pouquinho. Então, agora já fiz. Já insinuei aqui os gominhos. Eu achei um pouco fraquinho. Deixa eu fazer um pouquinho mais forte. Pode ser com esse pincel e a tinta na parte de cima. E também pode ser com o pincel line. Deixa eu pegar o pincel line aqui. Olha lá, o Milton. Apareceu, Margarita. Boa noite. Eu vou pesquisar um computador para ele. Vou mandar o link para ele. No notebook. Olha. Aí vem com o pincel line. Enche. E faz isso aqui. Fica bem melhor. Parece um pouquinho mais, né? Eudésia. Boa noite, casal mensuado. Estou chegando agora. Beijo. Boa noite, Eudésia. Eu tenho dificuldade em chamar Eudésia. Pronto. Pronto, olha. Aí vamos fazer uma semente. Uma semente aqui, assim, ó. Santa Aparecida. Val, esses limões estão lindos. Obrigada. Mais uma semente aqui, olha. Olha. Pô, do céu. Olha, a hora que você quiser que lê, você fala. Eu vou ordenando, se não é o teu pai. Tá, eu preciso explicar, né? Direitinho. Então, a hora que você explicar, você fala que eu posso. Eu posso. Olha, aí, gente, a gente faz uns pontinhos de brilho. Não precisa exagerar, mas precisa de uns pontinhos de brilho, olha. Em alguns lugares, assim, ó. Não pode ficar muito enfileiradinho também, senão fica feio. Esse lado aqui aparece um pouquinho só desse branco. E aí, a gente dá umas pinceladinhas, assim, com o próprio pincel line. Não aparece muito, né? Aqui, a gente reforça um pouquinho mais, ó. Deixa eu lavar esse pincel. Ó, Zé, esse aqui é o pincel line da Castelo. Ele é maravilhoso, gente. Ó, de referência, 555. Esse aqui é o zero. Muito bom. Ele é bem firminho, cabinho de madeira. Não, não é de madeira. É um material sintético. Muito bonzinho de trabalhar. Deixa eu ver o que que tá faltando aqui nesse limão. Acabamento aqui. Olha, aqui eu vou dar umas batidinhas, assim, com o branco, ó. Assim. Tá, tá meadinho, cara. Hum? É. Tá meadinho, cara. É. Mais umas batidinhas aqui, porque tem que tá... Ah, deixa eu fazer uma pontinha aqui bem pequenininha, mas eu vou fazer. Pronto, Anselmo, agora você está preparado pra pintar o limão, viu? Eita, Anselmo. E aqui tem a sombra, né? Aqui é uma sombra, aqui é outra, mas isso aqui eu não vou fazer agora, eu vou pintar a rosa, que eu prometi pintar uma rosa pra vocês hoje, e nós vamos pintar uma rosa. Depois, eu vou mostrar a passadeira aqui prontinha pra vocês, essa aqui, e aí vocês façam aí, olha. Não? Ah, o acabamento faz depois, deixa eu mostrar aqui. Olha, gente, os limões, os galhos, tem uma rosa, ó, tem outro limão ali, a sombra que eu falo é isso aqui, ó, tá? Eu não vou ficar preenchendo sombra aqui, perdendo tempo, porque isso aqui vocês já viram eu fazer várias vezes. Então, o importante é a pintura inteira, né? Posso ler, não? Vou, pode. Eu vou botar outra passadeira agora pra pintar. O Anselmo diz que tá faltando 32 pessoas pra... 32 inscritos pra chegar no mil. Então, gente, vamos se inscrever no canal do meu amigo. Milton Rô, eita, Anselmo, que maravilha, graças a Deus, meu amigo. Tá perto, hein? Tá chegando. Selma Rodrigo, boa noite, seus lindos. Amo ver vocês dois pintar. Obrigada, Selma. Eu vou fazer um botão, umas duas folhinhas aqui e uma rosa pra vocês. Eu sei que teve muita gente aí que veio e veio pintar rosa, né? Aqui, pra mim, só tem 23 joinhas. Que esquisito. E 114 pessoas assistindo. Obrigada, gente. Que maravilha. Adoro quando passa de 100. 143 joinhas, Val. É? Tem dois joinhas pra tá mandando aqui. Pra mim, não tem nenhum. Ah, é? Não, aparece nenhum. Vai pra outro joinha aí, o que tá aqui. Ah. Eu vou fazer aquela folha seca que fiz naquele dia pra vocês, olha. E vou fazer a folha verde aqui também, que é assim, ó. Vou fazer uma folha verde e vou fazer essa rosa, tá? Então, vamos lá. Aqui é um monte de coisa pra ler. É? Você nem ou não lê? Pode ler. Leia. Boa noite. Vou dar bilhetinho. Estou muito atrasada, viu, Manção? Não. Nós esquecemos do bloquinho hoje. Hoje vai parar. Hoje passa. É, não vai ter. Não vai ter, não. Raquel Silva. Boa noite. Cheguei agora. Ainda bem que deu tempo. Já dei o meu like. Que bom. Silvio. Domingo Sávio. É. Domingo Sávio, né? Sempre quis aprender a pintar laranja descascada. Olha, é igualzinho o limão aí que eu fiz. A cheia de um bricada, Val. De nada. Domingo Sávio. Só falta eu ver pintura de abacaxi. Tá aí. Eu nunca vi pintura de abacaxi. É abacaxi mesmo. Por isso que eu não me pinto. É, eu tenho a pintura de abacaxi pros membros VIP. A Sil pintou um abacaxi tão bonito. Já ela pintou. Eu fiquei impressionado com o abacaxi dela. Ela não tá por aqui. Ela veio aí. Ela até clicou no superchat. É. Maria Lúcia Fontes. Tem um pé de limão parecido com esse. A Shirley quer estar lá. Arrumando mala. Ah, ela vai sair do Brasil. Ah, é? Maria é parecida. Oi, boa noite, Val e Zé. Casal maravilhoso. Boa noite, meu amor. Anabela Romeira. Zé, vou lá na sua pintança fazer mais um pouquinho da minha tela. Depois mostre pra si. Beijinhos. Até amanhã. Isso é. Mostre lá. Vai lá pintar. Fúvia Costa. Seu talento e sucesso incomodam a dois. Fúvia Rataí Brava. Duas incapazes. Enquanto eles vomitam seus azedumes, você desfila a sua competência. Obrigada, meu amor. A vida sempre poetizando. Olha só. Belezando o nosso chat. Obrigada, Fúvia. Vila Gonçalves. Cunha Chile. Boa viagem, amiga. Aproveita bastante. Wagner está por aqui. Wagner Otero. Vocês merecem todo sucesso. Fazem um bem pra muitos. E isso retorna. É uma lei natural. Obrigado, Wagner. Obrigado, meu amigo. Domingo Sábio. Meu Deus, que coisa bonita. Essas rosas. Manda a foto pra mim. Quero aprender a fazer essa maravilha. Deixa eu ver se falta bastante. Ixi, é bastantinho. Você quer que eu leia tudo? Pode ler. Ednalva, Cis. Já dei o meu joinha, Val. Alda Lemes. Boa noite, Wagner Otero. Lucelena. Boa noite, meus mestres. Estou aqui. Boa noite. A Shirley. Quem dera eu ser rica e ter cinco celulares. Não dou conta de um. Deixa eu dar uma ajeitada nessa folha aqui, que ela secou. Ela ficou muito escura. Vou passar um pouco do siena natural. Maria Lúcia, já dei o meu joinha. Wagner Otero, boa noite, Alda Lemes. Daisy Andrade, Anselmo Mil. Agora só falta trinta e um. Alá, Alá. Alguém já diminuiu a mão. Ai, que legal. Bora lá. Sábio Sábio, já dei o meu joinha. Lia Santana, ficou maravilhoso. Val. Obrigada, Lia. Boa noite, Cis. Falei pra Alda Cis. Agora há pouco, que não sabia que ela estava aqui. Márcia Bárbara. Val, acabei de chegar, mas o meu joinha é de coração, porque amo ver suas pinturas. São maravilhindas. Obrigada, meu amor. Essa grupo de pintura é show. Cada dia assista um artista talentoso. Obrigada. Olha, se você quiser que eu pare, você fala. Eu vou lendo aqui. Tá. Emília Bernardino, boa noite, Val. Já dei o meu joinha. Estou aqui só assistindo. Calulata, não dá pra falar tudo. Lindo, parabéns, como sempre. Perfeito. Não dá pra falar. Obrigada. Olha, eu tô usando a sujeirinha que ficou no pincel das folhas, e tô fazendo aqui já um fundinho, ó. Quando a gente utiliza as mesmas cores que usou na pintura, nas flores, nas folhas, e faz um leve esfumado, harmoniza bastante com o arranjo. Então, essas cores aqui que estão no pincel são as cores que eu usei aqui nessas folhas, então tá ficando bem legal pra fazer o fundo. Aí eu venho com o marrom ou o sépia, ou mesmo o verde oliva, e dou mais uma profundidadezinha aqui nesses cantinhos. Esses cantinhos têm que ficar um pouquinho mais escuro, tá bom? Eu acho essa rosa melhor que tem de pintar. Que não precisa de desenho, a gente que... Tem um monte de comentário. Que inventa. É, e eu tenho que explicar? Tá, explica. Então, não vai dar pra ler os comentários agora. Um pouquinho de branco aqui. Melhor explicação, né? É. Se faltar alguém aí, depois se perdoa, descreve de novo. Olha, eu tô misturando um pouquinho do siena natural com branco, pra fazer um ocre ouro. Vou dar uma limpadinha no pincel, pra não ir com ele muito carregado de tinta. Olha, e... Eu vou dar uma iluminada aqui nessas folhas, que eu achei um pouco escura, ó. Desse lado, com esse ocre. Vocês podem usar também, é... O... Pera aí, deixa eu lembrar. Não tem problema esse verdinho que ficou aqui de lado. O mostarda. Tem o mostarda da Acrylex. Ele é muito bom pra fazer luz nessas folhas, tá bom? O celular parece mais bonito do que lá na televisão, ó. É verdade. Aqui também no notebook. Em cada lugar aparece de um jeito, né? É. Ó, ilumina. E aí vem... Onde que a Chirivade ali é, Val? Não pode dizer ao vivo. É... Olha, e aqui também eu já vou clarear aqui desse lado. Não pode dizer pra onde é que minha amiga vai. Ó, um pouquinho do marrom aqui no meio. Agora só aumentou. Aqui desse lado. Deixa eu dar umas piadinhas rapidinho, que aí eu sei quantos. Bastante comentário. Cida Boni, que lindo, Val! Tá indo uma rosa bonita pra você pintar assim, viu, Cida? É Maria do Socorro. Oi, Val. Zé Dupla Imbatível. Às vezes me esqueço de dar like. Fico hipnotizada com tanta perfeição do seu trabalho. Obrigada, meu amor. Parei. A hora que eu ia ler a Maria da Penha, daí eu parei. Rosângela de Souza Rodrigues. Foi eu. Fui lá e escrevi no canal do Anselmo. Ai, que bom. Vão lá, gente. Se inscrever no canal do meu amigo Uxu. Angela Regina. Perdi a pintura dos limões. Estava sem internet. Agora já está nessas rosas vermelhas. Mas aí depois você volta lá e assiste, tá? Tá bom? Vai dar certo. Tá? Rildete, já dei meu like. Boa noite. Bonita é a apelida. Ela está maravilhinda. Obrigada, meu amor. Sil. Pronto. Deixa eu fazer aqui. Um pouquinho de marrom desse lado. Agora eu vou limpar o pincel e aproveitar essa cor que eu misturei aqui e já faço essa luzinha aqui, ó. O Anselmo diz que não sabe se foca nos limões ou na rosa vermelha. Estou com o encomendo dos dois. Não, o tecido e a rosa na tela. Ah, é. Mas tenho bastante aula já de pintura de rosa aqui. É. Tela também, a rosa tem bastante. Prepara-se. As encomendas vão chegando. Quando a gente começa a pintar assim, não para mais de chegar. É, encomenda. Elai, Elailde. Val, parabéns. Sucesso sempre. Obrigada, Elailde. Ó, a sujeirinha do pincel aqui, ó. Puxar assim. Tem mais uma rosa para cá. Olha que bonita. Deixa eu mostrar. Aí, ficou faltando só uma aqui, que eu vou fazer agora aqui com vocês. Puxa só um pouquinho aí a pontinha da passadeira para mim, Zé Cristo. Beleza. Beto Santos Chile. Boa viagem. Vai e volta com Deus. Aproveite o máximo. Olha, eu vou colocar o verde pântano aqui nessa folha. Aqui também. Do outro lado, olha, contorno. Muita gente fazendo essas folhas. Eu ouvi que muita gente já aprendeu. Aí, a gente muda um pouquinho da folhinha com branca. É claro que eu gosto muito daquela também. Mas tem hora que a gente precisa fazer assim, ó. Toda verdinha com os detalhes verde escuro e verde mais clarinho, né? Ó. Terminando isto, A gente pega um verde mais claro, que pode ser o verde folha, pode ser o verde musgo, pode ser o verde kiwi. Eu vou botar o verde kiwi nessa aqui. Essa passadeira aqui, eu estou fazendo ela assim, com as folhas variadas, em várias tonalidades. Ó, verde kiwi aqui. Ó, pode pôr em volta e vem trazendo assim, ó, pra dentro, curvando. Aí, encontra aqui, ó, com o verde escuro e faz isso aqui também. Ó, vem pra ponta, contorna a folha inteirinha, ó, com a tinta pro lado de lá. Aí, vem novamente aqui pra ponta e vai trazendo ela assim, ó, fazendo as curvinhas. Maria Nália, diz que tá linda, ó. Obrigada. Vou trazer essa iluminação mais aqui da ponta pra cá, vou deixar mais clarinha, ó. A seda boninha diz que é dura, fazer as minhas petulhas de rosa virarem pra ficar assim. Ah, vai conseguindo. A Chir, diz que quem sentir saudade dela, pra ir no canal, é dar like, compartilhar, comentar, que massa. Isso aí, amiga. Se inscrever. Eu não consegui aplaudir ninguém. Não, Val? Não. Por quê? Ah, é, não tá aberto o superchat no computador. O quê? Só clicar no prauzinho lá. Tereza Tiengo, te conheci na live da Fran e fiquei fanzoca de você. Ô, meu amor, obrigada. Val, ó, é só clicar lá. Ó. É só clicar lá pra onde que vem. Cadê? Cadê? Isso aqui, ó. Ó lá, ó. Só clicar lá. Cadê? Só clicar, ó. Vai, clique de novo. Eu acho que aplaudiu, não aplaudiu, gente? Ah, não, esse aqui é o aplauso aqui, ó. E, ó, Milton, que a gente não pode estar mandando mensagem pra quem tá fora do Brasil, porque, ixi, vai em minutos, vai todo, todo... Esse daí não precisa daquela janela, Val? Todo, como é que é de 3G? Todo, todo crédito do celular. Ah lá, o meu tudo que aplaudiu sim. Hum, que bom. Ó, tô passando aqui um pouco do clareador, nesta rosinha. Nesta rosinha. A Chiris que nem vai ficar no zap, super pouco. É, porque é rapidinho que vai os créditos do celular. Eu viajo pro Maranhão, é rapidinho que vai... Que pena que a Chiris não vai ver o final da história, então. Que vai ser na quarta que vem, né, Val? É. Não vai dar tempo, segundo. Ah, mas ela vê quando chegar. Olha, vou... Ah, não. É amarelo, gente. É porque eu... Pera aí. Então, a hora que quiser aplaudir... É só clicar lá e clicar duas vezes em cima lá que aplaude. Hum, ó, a Chiris deu um super chat. Obrigada, Chiris. Ah lá, ela quer testar o aplauso, então vamos lá. Vamos aplaudir. Eu tentei aplaudir a... Ó, enquanto você terminou. Eu não sei que na hora que eu criei, eu consegui aplaudir. Obrigada, Chiris. Aplausos pra você. E... Olha, aqui dentro da rosa, gente, eu coloquei o amarelo-limão. Lembrem? Já tá muito alto a prausa, vamos baixar um pouco. A praia é muito forte. Agora eu vou encher a rosa com os tons vermelhos. Vermelho e tomate, púrpura, púrpura, vinho. Ó, vou colocar o vermelho e tomate. O Milton rouba até o palminho também. Obrigado pelo aplauso, Chiris. Viu uma dançada? Se ficar no YouTube, a Chiris assiste de onde ela estiver. Pra não castigar, eu vou esconder o vídeo. Já li esse joinha, tá linda. Obrigada, joinha. Hermosão, pintura e espátulas. Boa noite, vai, Zé. Emerson. Emerson, pinturas e espátulas. Boa noite, vai, Zé. Boa noite, Emerson. Boa noite, Emerson. Ele também tem um canal e ele tem umas pinturas bonitas, espatuladas. A técnica dele. A Chiris deu superchat e escreveu uma mensagem. Eu não li, vou ler agora. Beijos em todos. É incrível, mas já estou saudosa. Oh. Vaganeiro força e tímida. Ali a Santana aplausindo também. Olha, aqui eu coloquei um pouco de púrpura, tá? Vou puxar um pouco desse púrpura pra cá. Pra quem tá aí pra aprender mesmo a rosa vermelha, deixa eu explicar. Existem várias maneiras de fazer. Você pode colocar um amarelinho aqui, você pode colocar um vinho, fazer escuro aqui em verde clarinho. Então, pra pintura em tela, eu recomendo que fica mais bonito quando você faz escuro aqui, que coloca o vinho, tá? Eu não fiz assim porque eu já comecei ela assim, com o amarelo. Mas, na tela, pode colocar o carmim ou o laca de garanza. Como é o nome, Zé? Laca de garanza, né? Laca de garanza. De fundo, pra fazer a sombra, né? E onde precisar, mistura com um pouquinho de preto. E façam. Olha, do Carmo Almeida. Parabéns, Val, por esse trabalho lindo. Aí, aqui, ó, nesse meinho, a gente também escurece um pouquinho mais com o vinho. Marida Pei manda uma mensagem, não perdi. Manda de novo, Marida Pei. Deixando sempre mais escuro aqui pra baixo. Quem tiver uma habilidade maior e não precisar utilizar desenho, melhor ainda. Porque, quando a gente vai seguir desenho, a gente até se perde um pouco, gente. A rosa, quando a gente vai ensinar, a gente coloca o desenho. Porque é impossível quem tá aprendendo, já ir aprendendo desenhando a rosa. A gente prepara o desenho pra vocês verem a sequência, tudo direitinho. Aí, depois que vocês tiverem habilidade, vocês podem vir pintando essa rosa e desenhando com o próprio pincel. Posso ler dois metadezinhos? Pode. Maria Lourdes, Capay. Buenas noches, Val. Soy Lourdes, Capay. De Corrientes, Argentina. Muchas bendiciones. Muitas bendiciones pra você também, querida. Obrigada pelo carinho e por estar aqui também com a gente. Aproveitando e agradecendo todos vocês que estão aí, gente. E a Vilma Gonçalves cunha, Val, essas rosas de costa e as folhas claras estão no espetáculo. Obrigada, meu amor. E a Thelma Maria. Boa noite, Val. Oi, Thelminha. Pintando o Kiki. Ó, espalha direitinho. Chama suas pinturas pra você pintar muito. Obrigada. É isso, né? Pintando o Kiki. Pintando o KKK. Amo suas pinturas, pois você pinta muito. Obrigada, Thelma. Um cheiro pra você, meu amor. Um cheiro nordestino, tá? Eu tô no Paraná, mas eu sou nordestina. Com toda a honra. E não perco minha linguagem nordestina, não. Aí. Ah, deixa eu fazer um pouquinho desse botão aqui. Tá bem. Tem várias maneiras de a gente fazer a rosa vermelha. Quando a gente aprende as pinceladas, aí a gente já não tem mais dificuldade. Faz um fundo bem escuro, com um tom de vermelho bem escuro. E depois, em delineando as pétalas com uma cor mais clara. vermelho bem escuro. Olha. 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 Elaide, Val, amada, que Deus abençoe seu talento sempre. Fui tua aluna no Sintra. Obrigada. Quem é? Ela, Elaide, Lala. Ou Elaia. Acho que é Lala, né? Elai, Elaide, Lala. Ah, Lala. Val, amada. Oh, meu amor, que bom. É, eu trabalhei numa escola há muito tempo, lá em São Luís. Tem muitas colegas, muitas alunas. Seja bem-vinda. Obrigada, viu, por estar aqui também. Agora eu vou fazer a rosa, gente. Ai, vamos lá. Dá um nervosinho na hora de fazer a construção das pétalas. Pernil da Fonso de Couto. Boa noite, amada Flores. Estou te vendo na TV. Oh, que bom. Na TV teve grandão, né? Eu, eu tava, no início eu tava aqui com a janelinha aberta. Depois eu vou abrir pra gente se ver de novo, tá, gente? Ó. É. Vamos começar por aqui. Olha, tinta na parte de cima do pincel. Vamos fazer uma sequência. Vem pra cá, ó. Pra essa primeira pontinha, ó. Pra segunda pontinha. Vem aqui. Ó. Sempre com a tinta na parte de cima do pincel. E vamos construindo as pétalazinhas aqui de dentro. Ó. Pintando aqui, Kiki. Boa noite, Val. Aí vem pra cá, olha. Não precisa contornar desde a pontinha. Vem bem pra cá, assim, ó. E solta. Porque se às vezes a gente levar ela muito lá no meio, depois a gente tem dificuldade em desmanchar. E ela só até aqui, depois a gente pode dar uma arrumadinha nela, tá bom? Vem pra essa outra, ó. Só um pouquinho. Não respondeu, boa noite, Val. De quem? Pintando aqui, Kiki. Ela deu uma noite lá pra você. Boa noite, meu amor. Ó. Agora vamos pras pétalas aqui do meio, ó. Uma aqui. A gente vai contornando, porque ela é cheinha de pétalazinha em volta, né, gente? Com bastante tinta no pincel. E a tinta virada pra cá, a gente vai circulando e construindo as pétalas. Não é... Eu não gosto de falar cortar, delinear, construir, enfim, ó. Aqui. Aí, vamos continuar. Ó, agora eu já trago essa máscara pra cá um pouquinho. Eu vi que posso, né? Tá, Clenilda Afonso. Viu? Estou por aqui. Beijo pra você, Clenilda! Tentando também. Ó, eu vou soltar este pincel. Vou pegar um pincel maior. Ó, esse aqui é o número 20. Bastante tinta, olha. Como aqui no meio eu vou fazer pétala maior, eu venho com ele, ó. Bastante tinta. E cada uma pincelada já é uma pétala. Olha só. Vou trazer aqui essa. Ó, não deixa ficar muito emendada uma na outra. Deixa um espacozinho. Clenilda Afonso tá falando melão mais ameixa. É, cesta de um... Olha só. Mais um pouco aqui, ó. Mais uma pinceladinha. Vou fazer isso aqui. Pra levantar um pouco essa pétala aqui, olha. E essa aqui, geralmente as pessoas têm uma dificuldade nessa. Dá uma pinceladinha nela, ela tá por baixo. Então, deixa ficar só uma iluminaçãozinha aqui nela. Certo? Agora eu vou pegar um pincel menor. Que era aquele que eu já tava com ele. Esse aqui, acho que é o número 16. E venho dando umas pinceladinhas aqui nesses espaçozinhos. Tá vendo o braço, vó? Não, tá vendo. Iluminar aqui, olha essa aqui, sem medo. Olha só. Aí, gente. Quando ela secar, eu reforço e ela fica igual aquela lá, olha. Pode ver. E se eu quiser, a dica mais pra quem vai pintar a tela. Eu posso pegar o vinho e fazer mais sombra. O Wagner disse que ele tá trabalhando, mas ele tá ouvindo. Tá em questão de marcar a presença e ajudar a fortalecer as lives. Obrigada, meu amigo. Você é sensacional. Todos que estão aqui. Puxa um pouquinho pra mim aí, fazendo favor. É. Olha. É. Nessa aqui, por exemplo. Eu quero um pouco mais de sombra nela. De qual lado que eu quero? Desse lado. Eu venho, ó. Eu pego o púrpura. E venho acrescentando aqui, ó. Depois de seco. É maravilhoso. E vou fazendo mais sombrazinha aqui, ó. Mais sombra debaixo de cada pétalazinha, ó. Viu? Como a gente consegue. Não é impossível. Deixa eu ver se eu consigo dar um sombrio. Deixa. Ó, aqui. Aqui. O medo, gente. Atrapalha. A gente tem que ser um pouquinho ousada, viu? Fazer. Se ficar errado. Eu fazia assim. Eu fazia umas bobagens. Eu pegava o tecido. Pintava rosa. Aquilo ficava horrível. Ficava tão frustrada. Pegava aquilo lá. Obrigada, Zé. Pegava aquilo lá. Escondia. Rasgava. Cortava. Jogava no lixo. Aplaudia o Evaldo. Não é necessário agora. Me dá o mouse. Eu ia aplaudir sim. Eu vou aplaudir sim, Zé. Aplausos. Dois cliques. Eita, criança. Então, aí eu jogava fora, gente. E aquilo lá jogava no lixo. Para que fazia isso, né? Olha, essa aqui, quando eu estava fazendo, eu esqueci que elas eram mais claras e botei. Ainda está meio alto. Eu botei o vermelho. Aí depois botei o amarelo, só que não ficou legal. Agora, depois de seco, eu coloco o amarelo aqui dentro, ó. E vou arrastando esse amarelinho para lá. Ó, como deu para corrigir direitinho, viu? Tranquilo. E agora... O que que é, Zé? Eu venho... É, melhorando aqui as pétalas. Reforçando. Como eu falei para vocês, depois de seco, a gente dá uma arrumada bem legal nelas, ó. No tecido fino também, não é só na passadeira. A gente também reforça, a gente dá uma arrumadinha depois. A Dina Santos. Que lindo, velho. Cheguei atrasada, mas estou aqui. Que bonito. Que bom. Obrigada, meu amor. Que bom que você está aí. Deixa eu fazer esse botão aqui para vocês verem. Ele é um botão já aberto, como a gente estava fazendo lá no curso. É um botão adolescente. Que está desabrochando. Que gerou até um discurso, a questão do desabrochamento. Estou colocando um pouquinho de sombra aqui de vinho desse lado. E agora eu venho com o vermelho mais claro, que foi o vermelho vivo. Se vocês quiserem essas pétalas um pouquinho mais claras, é só misturar um pouco de amarelo cádimo no vermelho vivo. Dá uma clareadinha nele que fica show. Tá? Para fazer um segundo tom. Pronto, aqui. Agora eu vou usar o verde pinheiro para fazer as sépalas do botão. É, umas sépalas já abrindo. O botão já está abrindo, então... Elas estão viradinhas assim, ó. Maria Vian, diz que essa rosa está maravilhosa. Amei. Obrigada, Maria Vian. Ah, falar em Maria Vian, a Gabi gravou a música do Zé Cabaleiro. Lindíssima. Está no YouTube, no canal dela. Um show de voz. Lindíssimo. Eu nem assisti tudo, porque eu estava já preparando aqui para ficar ao vivo. Não deu para ver tudo. Umas pontinhas assim. Mas... Quando terminar aqui, que eu for deitar, eu vou assistir. A Gabi. O Zé Cabaleiro? Ela gravou uma música do Zé Cabaleiro. Sim, o Zé Cabaleiro é do Maranhão. Wagner, o Teiro Novo, desabrochar, velho abrochar. Segundo a filosofia do Zé Cabaleiro é do Zé Cabaleiro. O Zé Cabaleiro é do Zé Cabaleiro. Pintando Cacacaval, sou a Eliane, do Distrito Federal. Sua fã. Ô, meu amor, um beijo para você. Tá, agora terminou nossa pintança de rosa, né? Essas folhas aqui. Que horas são? Eu não sei. Deixa eu ver aí. Está ali, ó. 9,52. É, está na hora da gente parar mesmo. Os detalhes depois eu mostro para o pessoal. Vou tirar agora e vou pegar aquelas passadeiras. Deixa eu tampar aqui essas tintas. Tem muita tinta aberta. Nossa, a gente começa a pintar e abre vidro de tinta. Vai abrindo, abrindo. Quando a gente vê, já está quase sendo coberto de tanta tampa de tinta. De tanto vidrinho de tinta. Dá uma preguiça de tampar, né, Val? É. A Maria Vian. Gabi Vian, está linda. Está mesmo. Eu deixei um comentário lá para ela. Aonde que estava? No YouTube, no canal dela. É? A Gabi é aquela que você pintou, Zé. Aham. Aquela moça linda, cantora. O Agribeiro, desde que não é para você olhar o relógio. Tarde demais, Agribeiro. Já olhou. Já olhei. Amanhã vai ter live do Zé. Às oito horas. Não vou conseguir fazer a história amanhã. Porque não deu tempo de fazer a música, fazer o esquema lá. Vai ficar para a quarta-feira que vem. Mas eu vou fazer outra coisa. Sim. Bem bacana. Silvia Fernandes, que está lindo. Obrigada, Silvia. Cida Fleming. Boa noite, Val. Estão lindas essas rosas vermelhas. A Fúvia Costa, Wagner, ter essas versões do Abrochar foi ótima. Morrendo de rir aqui. Eu tive que dar um exemplo. Ah, e o Zé me faz cada um mal vivo, hein, gente? Deixa eu fechar tudo aqui, senão eu vou me sujar. Já me sujei toda de tinta hoje. Nunca tinha me sujado tanto como me sujei hoje. Nossa. Dó de ter sujado minha roupa. Domingo sábio. Tenha uma noite abençoada de saúde e paz. Não esqueça de me enviar a foto. Eu vou mostrar agora, sim, gente. Domingo sábio. Vai ter surpresa linda, Zé Aranques. Vamos ver se eu faço uma surpresa amanhã também. Só vou fazer surpresa agora. Vou ampliar aqui a janelinha. Vou mostrar agora os caquis. Espera aí. Tá o contrato? Vou comprar, né? Tanta a cabeça. Olha, gente. Não, mas assim dá pra ver. Deixa eu tirar um... Tira, vira meus parênteses. Olha, gente. O tacho com os caquis. Isso mesmo. Olha que fofo que ficou, gente. Tá aqui em cima da câmera. A sombra, olha. As sombras. Aqui embaixo eu fiz um... Eu insinuei... Deixa assim mesmo, Zé. Pode deixar. Eu insinuei aqui embaixo uma madeirinha com uma superfície de madeira. E um tacho derramando os caquis. Olha que bonito que ficou. Viu? É uma... Uma natureza morta, né? Agora eu vou pegar... Cadê a... Ah, da abóbora. Deixa eu tirar aqui os alfinetes. Pra poder mostrar. Olha só os tomates com a pimenta. E a abóbora aqui, o pedaço de abóbora. Eu preenchi com um pouquinho de margaridinhas, ó. Pra enriquecer um pouquinho mais o arranjo, tá? O Anselmo, me pergão. Esqueceu de divulgar o povo. Que tão empolgado. Eu também esqueço, Anselmo. Às vezes eu esqueço. Mas eu vou fazer um videozinho agora. Especial pros amigos. Pra tirar um tempo de passar aqui. Suja de tinta aqui. De novo. Nossa. Vou sentar. A Dilma Sanz, que foi muito linda, professor Zé, a última. Acho que é a surpresa, né? Eu acho. Ficou mesmo. Amanhã eu vou dar uma surpresa. Não vai ser a história amanhã, não. Porque não vai dar tempo pra fazer. Mas, mesmo assim, eu vou ver se eu vou dar uma surpresa. Pronto. Agora eu vou ler os comentários. Então, o Anselmo pra baixo. Tá. Milton Rô. Lindo demais, Val. Obrigada. Edinalva Assis. Lindo como sempre. Obrigada, Edinalva. Maria Lúcia. Boa noite. Bom descanso. Obrigada, Clemilda. Viu, Flor? Mostra aquela berinjela cortada. Ah, eu não sei. Ah, vou mostrar já, já. Dina Santos. Cada um mais lindo que o outro. Obrigada, Dina. Dez Andrade. Val, você dá curso onde? Só aqui mesmo ao vivo, meu amor. Rildete Souza. Mostra as rosas pintadas hoje. Dorcas Rodrigues de Souza. Essas rosas estão lindas. Obrigada, meu amor. Já vou mostrar. As berinjelas. Esse ficou bonito demais. Eu gostei. E ele nem tá totalmente pronto. Ainda faltam alguns detalhezinhos. Mas a cor é. Ficou maravilhoso, né, gente? Eu vou pegar aqui as rosas. Perigo, hein, gente? Já me sujei toda. Ela não tá totalmente pronta. Ainda faltam muitos detalhes. Olha. Rosas vermelhas. Amo. De paixão as rosas vermelhas. Aliás, todas as cores. Suelinho, obrigada, querida Val. Obrigada também. Obrigada, Edinalva. Crenilda, obrigada, amada. Gente, obrigado pelo carinho. Uma boa noite pra vocês. Amanhã tem a live do Zé às 20 horas, tá bom? Vamos, espero vocês. Vamos aplaudir o trabalho do amigo que é maravilhoso também. E até a nossa próxima live. Um beijo. Com muito carinho. E vamos pintar com amor aí, viu? Com muito amor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.